Liderança positiva e eficácia é o tema do nosso Dicas de Vitória de hoje. Eficácia é uma das quatro capacidades do SciCap abordado num dos nossos programas anteriores. Capital psicológico é esse estado positivo de desenvolvimento que algumas empresas e algumas pessoas possuem e fazem com que essas empresas perdurem ao longo dos anos e também que obtenham mais resultados. É facilmente entendido pelo acrônimo HERO ou HERÓI, H de esperança, E de eficácia, R de resiliência e O de otimismo. Hoje eu gostaria de focar no E de eficácia. Auto-eficácia é uma das capacidades psicológicas mais importantes. Pessoas que realizam muito têm muita auto-eficácia, quer dizer, acreditam na sua capacidade de realizar metas. Pessoas com baixa auto-eficácia nem começam a tentar buscar as suas metas. Quem estudou isso durante 60 anos, preste atenção, seis décadas, foi Albert Bandura. Ele estudou aprendizagem social e auto-eficácia e descobriu que pessoas desenvolvem auto-eficácia ao longo da sua vida, mas algumas não têm essa auto-eficácia muito definida. Você, como um líder, pode desenvolver a auto-eficácia das pessoas à sua volta. Ficou interessado? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Auto-eficácia, de acordo com Albert Bandura, é essa crença na capacidade de realizar metas. Como eu disse anteriormente, algumas pessoas, ao longo da sua jornada, tiveram situações que favoreceram a criação dessas crenças. Outras pessoas, nem tanto. Eu vou ensinar para você hoje algumas dicas para você desenvolver isso no seu time de trabalho. Uma das formas para aumentar a auto-eficácia é o feedback ou o encorajamento social. O que significa isso? Se a pessoa fez uma atividade e se saiu bem, você, como líder, tem que dar um feedback apreciativo. Assim, a pessoa acredita na sua capacidade. Muito importante também o trabalho do time encorajando as pessoas com alta performance. O mais interessante é que este tema, auto-eficácia, não é apenas para ser usado no ambiente corporativo. Você também pode utilizar feedback, encorajamento social na sua família, com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa, com seu sócio. Porque se você levar a auto-eficácia das pessoas que estão à sua volta, com certeza elas vão obter mais resultados. Bom, achou esse assunto interessante? Se você gostou, curta esse vídeo, comente, encaminhe para as pessoas que você gosta. A gente só manda conteúdo bom para quem a gente realmente quer que aumente os resultados também. Portanto, se você quer aumentar os resultados na sua carreira, na sua liderança ou nos seus negócios, utilize esse conteúdo, comente esse conteúdo, encaminhe para as pessoas que você quer bem. Vou deixar aqui algumas dicas de coaching. Faço uma pergunta muito importante. De 0 a 10, qual é o seu nível de auto-eficácia? Quanto você acredita de fato em você mesmo que você é capaz de entrar em ação e realizar o que for necessário para atingir o seu objetivo final? E mais, e as pessoas que trabalham com você ou que convivem com você, qual é o nível de auto-eficácia? Elas acreditam na sua capacidade de realizar metas? E você, consegue aumentar esta capacidade com feedback ou encorajamento social? Bom, espero ter contribuído com você com este conteúdo. Se você gostou e quer aprender mais, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí